E olha, se você é fã de carros antigos, vai gostar da exposição que está rolando no Shopping Praça Nova em Arasatuba, em parceria com o Clube da Ferrugem. Olha que legal, enche a tela com as imagens pra gente. Dá só uma olhada nos carros que a gente vai te mostrar, estão no ponto? Muito bacana. Olha, até o dia 1º de abril vai ser possível conferir vários modelos aí, com fabricação inclusive, a partir de 1948, viu? Os carros estão impecáveis e atraem, claro, olhares de quem passa ali em frente a eles. Dá pra tirar várias fotos e analisar bastante esses carros antigos. Bom, a exposição fica no piso térreo e está aberta ao público no horário de funcionamento do Shopping, hoje até às 10 horas da noite.